Nino! 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 O que você está fazendo aí? Ô Nino! O que você está fazendo aí? Cacete mano! Pô! Que foi mano? Que foi meu? O que você está fazendo? Tô gravando aqui a música do F0 Os caras pediram pra nós tocar na live Da sexta-feira dia 12 Live? É! Nossa mano! A live da sexta-feira Cara! A live! A live da sexta-feira! Tá aqui esse negócio pra aí! É isso aí mano! Nessa sexta-feira Agora! Sexta-feira agora dia 12 De fevereiro de 2021 É mano! 2020 não acabou Continuou! Mas enfim! É isso aí mano! Nessa sexta-feira dia 12 As 8 horas da noite no canal do colecionador De Mega Drive vai rolar Aquela live muito louca com quem? Com esse retardado aqui! GARDENAL! Pera aí! Pera aí! Que da outra vez falaram que eu sou muito louco Que eu uso drogas! Entendeu? Que eu preciso tomar GARDENAL! Então vamos ficar calmo! Porque senão a galera vai achar Que nós é louco! Eu sou louco e isso aí! Não tem problema! Então é isso aí! Que galera! Dia 12 falando sério! Agora sério! Agora o bagulho ficou sério! Sexta-feira dia 12 vai rolar aquela super live Comigo! Eu Nino da banda Mega Drive Junto com o Diego Ramirez No canal do colecionador Então se liga que vai ser muito louco! Eu to gravando coisas novas! Coisas que a galera pediu Pra ver se da tempo de tocar até sexta-feira! Mas ai dá! Vai ser muito louco! E vocês já sabem que vai rolar isso aqui ó! Que que é isso aqui? Que é isso aqui? Coloca aqui! Cadê? É! É mano! Vai rolar F0! Eu vou tentar e vai rolar F0! Tá ligado? Ai é o seguinte mano! Além de rolar aquela coisa da hora! De música de games e tudo mais! Vai rolar uma parceria muito louca! Que eu já vou falar pra vocês daqui a pouco! ARAAAA! Você ta vendo o que? Que é isso aqui? É! Estrezo a rede! Do que? Do Mega Drive? Mas tá no fliperama! Tá tudo errado! Mas esquece! Não tem problema! O que que importa é que é Mega Drive! Então é o seguinte! A galera da RetroX! Que é uma galera que faz cartucho repro de Mega Drive! Fez uma parceria muito louca pra gente! Por que? Chega aqui! Chega aqui! É o seguinte mano! Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um cartucho de Mega Drive! Isso aqui é um cartucho de Mega Drive vagabundo que eu que fiz! Mas não! A galera da RetroX faz uns melhor! Faz cartucho repro! Sabe o que é cartucho repro? Cartucho repro é quando o cara faz o bagulho igual ao original! Só que vende mais barato e com muito mais qualidade e muito mais foda! Então é isso ai! Seguinte! Se você tem um Mega Drive que nem esse! Esquece! Não vai dar pra você jogar o cartucho da RetroX! Que nós vamos sortear! Aha! Por que? Porque a Tectoy fez a porcaria do console! Que não encaixa cartucho da Tectoy! Que não encaixa cartucho da Tectoy! Se você tem um console que nem esse! Bonitão! Mega Drive lindo! Maravilhoso! Aí você vai conseguir jogar o cartucho RetroX! Que nós vamos sortear! Entendeu? Então é isso ai galera! O que importa é que então! Nessa sexta-feira dia 12! Entendeu? Dia 12! Sexta-feira! Que dia que é? Doce! Sexta-feira agora! As 20 horas vai rolar aquela live muito louca! Então Nino Mega Drive junto com o Diego Ramirez o colecionador e parceria com a galera RetroX! Sorteando cartucho e camiseta! É isso ai! Vai! Se inscreve lá! Não perde, bookmarka! Faz o recente a 4! Então...